Tudo, quer arma? Eu troco muito, BT. Dropa. Eu droco, Ju. Eu dropo, uma vez que precisa? Eu peguei aqui, peguei lá, filho. Ó, ó, prepara a Zekia de novo, eu vou dar um tiro aqui no meio, já vou matar um. Fica 4x5, velho. Eu, cabecinha, eu, cabecinha. Tá. Vou fazer base. Fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Fachei. AC4, AC4 com o BT. Eu pego, eu pego, eu pego. Ali, ali, ali. Vamos lá, já. Já estão em cima, já estão em cima, já estão em cima da AC4. Bora, bora, bora. Fogo, 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 fogo. O capitão entregando. Tô cego, fogo.